Olá pessoal, eu sou o Dr. Refrigeração, trazendo dica rápida para os amigos inscritos no canal Dr. Refrigeração, para os amigos do Facebook e também do Instagram. Pessoal, estou aqui com o Refrigerador Eletrolux, que ele está bloqueando, ou seja, não está congelando a parte superior e não está resfriando a parte inferior. Como vocês estão vendo, está esse amontoado de gelo. Aí você diz, mas e aí doutor, o que é? Vamos lá pessoal. A dica que eu trago para vocês é o seguinte, não basta somente a gente medir a resistência no multímetro, na escala de continuidade, a gente tem que energizar. Não basta somente visualizar o valor de resistência, porque às vezes pode acontecer isso aqui, medir no multímetro, me der o valor de resistência, só que na hora que eu energizei, olha, não está aquecendo nada. Eu estou alimentando aqui a resistência diretamente com o cabo ligado na tomada e não está esquentando nada, não está aquecendo a resistência. Agora eu vou medir ela no multímetro aqui para vocês verem. Estou aqui com as duas ponteiras do multímetro, no conector da resistência e com o multímetro na escala de continuidade de sinal sonoro. Como vocês estão vendo, está me dando o valor de resistência, mas o que é que acontece? O filamento aqui deve estar somente encostado. À medida que nós energizamos ele, que é gerada uma corrente elétrica, ele faz isso aqui, ele abre e a resistência não aquece. Aí você diz, mas e aí doutor? E aí pessoal, temos que substituir a resistência mais a rede sensora, que é uma proteção. Então é obrigatório, eu aconselho a vocês, trocou a resistência, tem que substituir também a rede sensora, que é o fusível térmico que fica aqui na lateral. Beleza pessoal? Fica mais essa dica aí do doutor Geração para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau pessoal.